E aí galera, antes de começar esse vídeo eu só quero dar um avisozinho rápido né, um Feliz Natal né, não sei quanto que esse vídeo aqui vai sair né, mas provavelmente vai ser o último vídeo do ano, também um Feliz Ano Novo e tudo mais né, porque provavelmente eu vou ficar viajando, vou ficar comemorando e tudo mais né, e daí eu não vou ter tempo pra gravar e tudo mais, então Fiquem com o vídeo aí tá, desculpa aí os barulhos que talvez vai ficar na gravação ou até nascer avisozinho aqui, mas hoje tem bastante carro e tudo mais, e como tem uma janela ali que é bem perto, quer dizer que é a ponta pra rua aqui e tudo mais né, faz bastante barulho, mas é isso, fiquem com o vídeo E aí galera do YouTube, é o Adonis aqui, tá vendo mais um vídeo e hoje nós estamos aqui pra fazer mais um vídeo, hoje vai ser um jogo, um jogo não, hoje vai ser um vídeo jogando paladinhos galera, já começou aqui na loucura e só bora Quase matei, já está dando certo essa partida aqui galera, só bora então, mais um vídeo de paladinhos né, quando eu aperto F9, aparece Os FPS, os FPS e o PINCH e eu tipo deixei isso em gravação, eita o cara matou 3 Então aparece ali meus FPS, aparece ali meu PINCH e é isso aí, só bora Que bicho chato mano Vou tentar focar nesse MOG velho, esse MOG tá chato pra porra Vem botar Filho da puta Lá Vamos embora lá então né galera O problema é esse mod Nesses suportes que estão dando Dando barreira aí Mas vamos lá Tentar ganhar esse bagulho Olha os caras já aqui, mano Olha aqui, mano Ah, não, velho Que bicho chato Tchau, tchau Desgraça, dá muito dano, velho Let's get wild No enemy's behind No enemy's behind No enemy's behind Que cara maldito, mano Voltou logo em mim Voltou logo nesses desgraçados Bicho chato do caramba, mano Faltam 30 segundos Bora Bora Aí eles mataram Ah, adiantou muito A perca adiantou Ah, 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 ah Ponto de captura Que cara é, ah, ah Ah, ah, ah 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 O que é isso? O que é isso? Tenham gostado E vão ver a melhor jogada E é isso aí Até eu aparecer matando ali Mas é isso Valeu, falou e tchau